Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho pra vocês e mostrar as casas, claro, por fora que a gente já morou aqui em São Sebastião e contar um pouquinho a história de cada uma tem muita gente nova chegando aqui no canal, obrigado por todos vocês que estão se inscrevendo aqui então eu queria contar um pouquinho da nossa história e hoje eu vou mostrar a nossa primeira casa que a gente morou aqui que fica na Rua Natal 150, e a gente morou, são várias casinhas, vários prédinhos e foi a primeira casa que a gente morou aqui e a gente achou no Facebook, num grupo o bairro do Varadouro é um bairro bem legal e é bem pertinho do centro dá uns 10 minutos do centro mais ou menos, no máximo de carro, acho que nem isso, uns 5 minutos talvez e andando aí uns 30 minutinhos no máximo também, é bem perto, acho que até menos também depende da passada e é um bairro muito gostoso de morar, é um bairro bem tranquilo, assim, eu não tenho o que reclamar, assim, a princípio é pertinho da praia, então praticamente todas as casas ali é tudo roladinho no mar e isso é legal porque a gente ia sempre a pé para as praias, né, então isso é maravilhoso e vou mostrar então agora para vocês as casas que a gente já morou no Varadouro sim, gente, olha a rua, rua de meio de cascalha, né, de pedra, com bom dia, misturado com bairro, com tudo e a gente achou essa casa no Facebook, né, nossa vontade era morar na Ilha e até quem conhece o canal, apoiador já sabe dessa história a gente queria muito Ilha Bela, a gente conseguiu um apartamento só que devido a balsa a gente ficou meio assim, sabe, na época eu estava buchuda do Matias e eu não sabia como ia ser, eu fiquei muito, assim, receosa de ficar longe, né, do Daniel e ele ter que vir trabalhar em São Sebastião, porque eu trabalho dele aqui e a gente ter que ficar lá na ilha e aí se desse algum problema eu não ia conseguir falar com ele ou ele não ia conseguir ir para lá, sabe a gente preferiu não ter esse perrengue da balsa e a gente começou a procurar no Facebook, no Facebook e a gente achou essa casa é uma casa simples, lugar também aqui, ó, vocês podem ver a rua, gente, é bem, né, bem simples não tem nada demais e essa casa a gente achou, a gente conversou com o dono ele mandou as fotos, a gente falou, tá bom, a gente quer a casa, também não está o dia para assinar o contrato foi isso, tá, gente, a gente não veio olhar a casa, nada porque a gente já tinha vindo aqui duas vezes e a gente não achou casa então, quando a gente achou essa, ignorou, sabe, qualquer coisa porque era o que dava, era perto do trabalho e era em São Sebastião ah, sim, gente, é uma ladeira a gente gostou porque, ah, dava para morar, sabe então a gente precisava de uma casa para mudar porque no trabalho do Dani você tem um prazo para mudar então a gente tinha que mudar então essa casa foi a nossa entrada aqui, ó eu acho que o portãozinho que a gente fez está lá até hoje caraca, gente, está lá eu não sei se eu vou conseguir dar zoom está vendo aquele portãozinho ali em cima, ó quem fez foi meu pai ai, ai, que legal e a gente morava naquele último apartamento ali então você imagina a mudança, né nós carregamos todas essas escadas olha lá, tem uns cachorrinhos lá e a gente morava aqui é um apartamentozinho, tipo, embaixo é sala, cozinha, é sala, lavabo cozinha, né e em cima é os quartos com mais um quarto, com mais um banheiro a gente morou aqui, foi a nossa primeira casa ah, gente, é meio, né, emocionante sei lá, né, é estranho, né a gente volta assim no passado e é bem emocionante poder ver assim porque foi a primeira casa que a gente morou aqui o Matias morou, né e eu lembro de pôr ele na varanda ali porque ele estava com equiterícia e ele estava muito amarelo, né então a gente tinha que pôr ele no sol e essa casa foi providencial porque eu conseguia pôr ele no sol sem expor ele muito sem pegar vento porque eu só abria a varanda e entrava muito sol e aí eu colocava ele do meu lado sentadinho na cadeira, né ele tomava sol a vista é linda dá pra ver Ilhabela porque aqui atrás tem um morro enorme, né então dá pra ver Ilhabela tem uma vista incrível nos morros também então, tá foi uma casa, assim, providencial e... literalmente providencial e a gente morou aqui só dois meses sim, gente infelizmente casas assim são perto do vizinho e não deu certo o vizinho tava morando fazia muito barulho a noite, madrugada de dia de qualquer hora e o Matias não dormia e eu também não eu já tava surtando já, né eu falei amor, a gente tem que dar um jeito não sei o que a gente vai fazer e aqui é difícil, né de achar casa como é que a gente vai achar casa agora, né e a gente vai perder o contrato vai perder o calção vai perder tudo porque a gente, o nosso contrato era anual então a gente só tinha dois meses a gente ia perder tudo, né e foi a gente falou e agora, né e sem dinheiro porque pobre é assim, né gente até recuperar o dinheiro que a gente tinha gastado pra mudar ia demorar, né não ia ser assim facinho, né a gente ia ter que juntar e aí faz o que, né e aí Deus mandou uma outra casa pra gente essa casa é a que eu sinto mais saudade mais falta que foi a nossa segunda casa que foi no mesmo bairro que é no Varadoura também e a gente achou por uma casa na verdade foi o meu pai que achou meu pai olhou e falou assim ah, e aquela casa lá embaixo, filha será que não serviria pra vocês? eu falei ai, pai, deve ser cara ele falou ah, não custa nada perguntar aí o Daniel pegou e passou lá pegou o número ligou e foi a nossa casa a nossa benção teve os nossos lados ruins nessa casa também mas com certeza 90% foi só coisas boas e essa casa é eu já falei várias vezes aqui então acho que não tem problema é do doutor André era, né dele ele vendeu a casa e foi a casa que o Ian nasceu quem não sabe ainda da história do Ian sim, o Ian nasceu em casa não deu tempo quem fez o parto foi foi a minha irmã e o meu marido eu deixei o carro aqui pra baixo pra não ter que subir essa ladeira com o carro porque eu não sou muito especialista nisso não o Daniel teria subido eu não eu já não curto mas é um bairro assim, gente é muito tranquilo uma delícia assim, sabe você vê se essa estradinha super tranquila sabe parece que você tá no interior assim, né e aí logo ali tá a praia tipo, né pra nós foi perfeito naquele momento pra que a gente precisava e a gente eu não sei se eu falei mas era mil reais o aluguel o bairro do Varadouro não é um bairro que tem muita coisa não, tá gente não vai ter escola não vai ter nada assim de comércio mas tem essa padaria aqui tem um posto Ipiranga tem um barzinho tem essas coisas assim de primeira utilidade que você precisa, sabe mas é isso, tá não é um bairro assim muito comercial que tenha escola ou coisas perto, né por um lado é ruim talvez porque você vai ter que ir pra outro bairro e pro outro lado é bom porque o bairro é mais vazio mais tranquilo e essa casa aqui de Portão Azul na rua Euclides de Matos 152 foi a segunda casa que a gente morou aqui a gente conseguiu a casa por 1.200 mensais sem depósito em calção sem nada o doutor André foi um anjo na nossa vida essa é a casa da Jaqueline da nossa vizinha maravilhosa e ali a casa dos vizinhos chatos que eu não quero nem ver pintar de ouro e aqui estão a casa dos meus de onde o Ian nasceu é emocionante estar aqui porque foi onde ele nasceu foi onde o Matias cresceu assim, né até saber de ser mesmo no mundo, né então foi uma casa muito legal eu vou mostrar foto aí pra vocês colocar, né que não dá pra eu gravar né, gente mora, gente enfim então essa casa é muito especial pra mim eu queria comprar ela um dia quem sabe, né comprar ela um dia eu queria muito assim poder fosse minha, sabe a casa que meu filhinho nasceu quem sabe um dia, né eu sei que é bobeira, né gente dessa vida não se leva a nada mas eu queria deixar pra ele sabe sei lá lado negativo dessa casa é que ela fica na avenida então muito barulheira é o dia inteiro barulho assim, ó pra você parar o carro não tem onde estacionar fora da casa sempre tem que pôr na garagem e é muito barulho e tal mas fora isso, gente é muito bom o bairro assim, eu gosto acho que não tem mais nada assim, além dessa questão da avenida aqui de reclamar, não não alaga nunca tivemos problema com nada disso e eu vou mostrar a praia pra vocês é pertinho ó, a gente sai a pé aqui e é pertinho a praia muito pertinho praticamente vira aqui a esquerda depois você vira a direita que é um ginásio que tem grandão aí que eles reformaram aí você vira a direita segue um pouquinho reto logo ali depois do posto Ipiranga chegou aí é só vir andando aqui ó, o posto Ipiranga aí a padaria que a gente foi tá ali que a gente ia, né bastante e aqui já tá a Prainha Preta que é onde a gente sempre vinha com as crianças tem alguns condomínios tem casinhas aqui também pra morar e tal e era uma praia que a gente gostava muito a gente vinha quase todo dia o bairro também é muito gostoso a praia tá imprópria mas sempre tá própria também aqui o pessoal faz um churrasquinho aí à noite é bem legal gostoso aqui a vibe o povo joga um vôlei aí muito gostoso também gente, ai que maravilha sei que parece bobeira pra alguns, né talvez as pessoas não entendam mas como é bom poder acordar e ver isso de manhã, sabe como sou grata a Deus por ter essa essa experiência ter esse privilégio, né é lindo demais, cara que isso só é um momento que estamos passando um momento difícil isso aí, né das pessoas que estão precisando de casa mas que Deus vai providenciar pra elas já está, né providenciando mas isso aqui, gente olha nossa, anima qualquer alma a gente anima fica feliz olha essa praia aqui ela agora está está meio molhada sabe mas geralmente aqui era uma areia mais fofa e a gente ficava debaixo dessa árvore aqui, ó aquela sombra gostosa o Alex e a Pink já vieram muito passear comigo aqui é uma praia muito gostosa e com certeza a gente amou morar aqui no Varadouro um bairro muito gostoso hoje os preços já não são mais tão baratos quanto na época né, infelizmente mas, ah, gente eu não consigo nem só agradecer, né que coisa maravilhosa, né terceira casa que a gente morou e o segundo bairro foi São Francisco é um bairro muito bom você vai achar a casa um pouco mais barata aí do que a região mais pro centro sabe mais acessível tem escola tem mercado tem padaria tem açougue tem casa de ração tem tudo que você possa precisar ali no primeiro momento então é um ótimo bairro e eu vou mostrar a casa pra vocês que a gente morou e vou falar um pouquinho sobre a casa e sobre a nossa perspectiva em relação ao bairro mas já adianto que a única coisa que eu acho assim ruim no bairro São Francisco pelo menos pra nós é que a gente acessa muito o centro então fica muito dependente do carro porque a pé e de bike é longe de bike dá uns 40 minutos a pé uma hora e meia e de carro é 10 minutos senão você fica dependente do carro tá então acho que esse é um ponto negativo pra nós mas de resto o bairro é maravilhoso eu acho perfeito bom gente a terceira casa que a gente morou foi aqui no São Francisco vou mostrá-la pra vocês tem essa rua aqui pertinho do Colégio Mestre que é a rua José do Patrocínio São Francisco gente é um bairro muito gostoso de morar sabe é muito tranquilo pelo menos a gente sempre achou isso os benefícios é que é um bairro muito tranquilo é um bairro tradicional tem casas boas vou mostrar a frente da casa obviamente né quem quiser ver o tour depois vocês olhem que já tem o tour no canal né tô indo lá mostrar pra vocês muita gente nova chegando no canal né como eu disse então legal contar um pouquinho da história pra o pessoal ficar conhecendo né aí tava dando um rolê de carro que eu falei acho que eu vou fazer um vídeo mostrando as casas e ó gente é lindo um bairro muito gostoso principalmente essa parte de cima aqui né a parte da praia também é bonita pra caramba eu vou mostrar pra vocês um pouquinho quem conhece o canal já conhece ó vou mostrar aqui pra vocês ó essa era a casa que eu já morei ó essa casa aí ó gente é uma casa boa é me dá boas lembranças ah eu tenho as boas lembranças principalmente dos meninos sabe dos meninos crescendo aí do Ian mas tem muita coisa que eu não gosto nessa casa na verdade eu não gosto nada um fato dela não gostar nela é toda aberta por exemplo ela é toda aberta ela não tem lança no portão sei lá eu sinto uma coisa muito a gente fica muito exposto sabe então eu não gosto muito não mas é uma casa boa a cozinha também era muito pequena uma coisa que eu odiava nessa casa e muito trabalho gente muita sujeira essa casa aqui tem muito mato aqui na parte de baixo também tem a piscina nossa dá um trabalhão sabe e aqui é a casa dos meus vizinhos maravilhosos que morro de saudade então é uma casa tão grande sabe que não vale a pena o custo pelo menos não pra quem mora de aluguel né se ficar gastando 3, 4 mil reais pra morar não vale a pena não não pra quem é pobre né gente talvez pra quem é rico tem condições tem recursos talvez esse terreno aqui ó a gente sempre passava em frente falava nossa a gente podia pelo menos conseguir comprar um terreninho desse né e que terreno bonzinho né e tal nossa pensou a gente mostrou uma casa aí e hoje Deus deu na minha opinião né um melhor que esse aí olha umas coisas que a gente vai falando né e Deus escuta né é é um pouco emocionante tá vendo isso agora e aqui não são precisas que você ainda vai encontrar vários terrenos assim então assim né gente a casa a casa é linda e assim muito boa né tem várias coisas boas nela mas tem várias coisas que eu não gostava a vista é maravilhosa assim principalmente pela manhã né a noite não tem vista de de pôr do sol é vista de nascer mas sinceramente assim tem vista mas é longe da praia sabe você tem que subir ladeira se sair entrar em casa tem que ter ladeira aí você fica dependente do carro sabe então eu prefiro morar mais pertinho da praia você poder ir a pé pra praia muito perto com criança é maravilhoso eu não curti você morar assim no alto e longe da praia sabe eu prefiro morar pertinho da praia eu não gosto de morar a pé na areia eu acho que fica muito ó prainha de São Francisco ó tá lindo o dia hoje gente que dia maravilhoso né depois de tanta chuva né graças a Deus assim uns dias de sol maravilhosos enfim gente então eu não curti não essa coisa de você tá no alto e longe do mar sabe eu acho que eu prefiro no meio nem pé na areia mas também nem lá no alto também que não dá então sinceramente é eu gostei na verdade que a gente mudou dessa casa fiquei muito feliz a gente poder ir pra uma casa principalmente que seja a nossa somente mais em conta né graças a Deus graças as pessoas maravilhosas que que ofereceram essa casa pra nós né Deus é muito bom né mas a praia de São Francisco gente é linda não importa a época do ano inverno frio chovendo não chovendo não importa é linda nessa casa do São Francisco a gente pagava 2.500 reais de aluguel porque era uma casa muito maior e era uma casa que tinha edícola então meu sogro morava com a gente e ele morava na edícola né então era uma casa maior pra caber as coisas dele também então a gente pagava isso pagava 2.500 reais eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha sido bacana que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da nossa história e fazem 6 anos que estamos aqui e estou num momento meio nostálgico e em breve muito vídeo legal aqui no canal então não deixe de acompanhar curte, compartilha ajuda o nosso canal a crescer e é isso gente um beijo um abraço e um barulhinho do mar no final pra vocês e aí e aí e aí e aí